O serviço mal feito é deputado há poucos minutos pela companhia de abastecimento d'água do estado de Alagoas. Bota aí, arrombando com os carros. Um monte de pedra, um pedaço de pedra, tudo arrombando com os carros aqui e correndo o risco de acidentar alguém. Tá com pouco mais de 15 minutos que a Casal executou esse serviço mal feito.